Mano, na moral, hoje é um dos dias mais irônicos da minha vida, tá ligado? Porque, de fato, mano, sim, uma das frutas que eu mais tava esperando e uma das frutas que eu mais queria ter pego na loja veio. Na verdade, ter pego lá na roletinha. Mano, é bomba, cara. Eu nunca imaginei que na minha vida eu ficaria feliz por ter a bomba. Tipo, mano, qual que é o sentido disso, João? Por que você tá feliz por ter a bomba, velho? O negócio é o seguinte, eu vou dar o papo aqui real pra vocês. Mano, eu tô aí com o objetivo de tentar comer todas as frutas, tá ligado? E faltam apenas duas, a bomba e a areia. Se eu não me engano, talvez ainda falte a spike, mais alguma, eu ainda não sei. Eu preciso olhar isso com mais certeza. Mas, do que eu me lembre, eu ainda não comi a bomba. Então, hoje eu vou comer a bomba. Mas, antes de tudo, cara, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações, porque isso é muito importante e me deixa muito feliz, né, morô? E, velho, sem enrolações, eu vou comer e... Velho, eu não sei se... Tipo assim, eu acho que eu não... É, não upei nada, mano. Eu nunca comi a bomba na minha vida, cara. Nunca... Cara, as habilidades dela, mano, não, mano, não. Level 15, cara. Ela faz o quê? Tá, ela explode. Meio óbvio, né? Tipo... Tá, deixa eu vir aqui e usar isso aqui. Não, não, não. Vou fazer direito, mano. Vou fazer direito, cara. Eu vou tentar derrotar um boss... Beleza, tem o smoke ali, mano. Eu vou tentar derrotar o smoke e eu só posso usar pra dar dano a fumaça, velho. Vamos dar, ali. Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã. Nossa, eu vou ficar muito aqui até amanhã, mano. Não, por que que eu fui inventar, cara? Então, vamos lá, vamos lá. A gente não desiste. Toma. Mano, me quente dando por bombada, velho. Ai, caramba, Josi, que você tá fazendo a sua vida. Olé. Vai, 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 vai. Olé. Olé. Errou. Toma. Ó, tá descendo, tá ligado? Isso que eu acho que o smoke não é um dos mais fortes. Pô, ô smoke, deixa eu coçar a minha perna, mano. Meu joelhinho. Cara, é outra habilidade que ela tem, é a explosão final. Tipo assim, mano, pra quem não tem fruta, é uma fruta, tá ligado? Mas só duas habilidades, é triste, hein? Errou, errou. Vamos lá, mano. E o engraçado é que, por muitos, ela é considerada a pior do jogo, né, mano? Ah, recuperou a vida, mano. Tá de meme, né, velho? Isso tudo porque naquela hora lá, ele virou... Naquela hora que ele virou fumaça, eu não acertei o hit nele. Se isso acontecer de novo, mano, eu vou usar a Rengoku, pelo menos pra dar um hit nele. Pra eu não perder tudo, tudo o job sozinho, né? Porque pelo menos eu faço alguma coisa ali, pá. Porque, mano, se eu tivesse só ela, pelo menos, tipo, vamos supor, acabei de começar o jogo e só tenho ela. É... Nossa, errei. Deixa eu pegar aqui e usar. Porque eu, pelo menos, teria o combate, o corpo a corpo lá, o Ruizão, mas teria, tá? Nossa, vai demorar tanto, tanto, tanto... Opa! Você sai fora, ô filho de mãe. Toma. Lá, rá, 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 rá. Nossa, eu errei, mano. Ah, eu vou acabar morrendo assim, cara. Ô, eu achava que era mais fácil... Nossa, se eu passo pela fumaça dele, eu tomo na... Na cabeça, véi. Tá, vamos lá, devagarinho. Rodando, fazendo... Na verdade, rodando eu não tô, né? Eu tô fazendo, tipo, um quadrado. Ó, metade da vida. Já foi tirada, tipo, com sucesso. Ô, Smoke! Isso, volta... Mano, ele se joga muito engraçado, véi. Tá, eu vou ter que usar a Rengoku, mano. Porque eu não tenho certeza se pegou o negócio. Então, tipo assim, mano, eu não posso deixar ele resetar, tá ligado? E, velho, logo depois de eu conseguir todas as minhas frutas, aí sim eu vou poder virar espadachim, mano. Aí eu quero ver como é que vai... Como é que é a vida de espadachim, mano. Como é que é a vida de espadachim... Mano, deve ser muito doido, né, véi? Deve ser muito louco ser espadachim, né, mano? Além do fato que eu tenho que despertar algumas frutas, mas às vezes, mano, a gente pode... É que é aquele negócio, né? Quando a gente desperta e não tá upado em fruta, a gente não vai sentir o verdadeiro poder, né? O inconveniente é que, mano, logo, logo tá atualizando aí, né, o Blocks Fruit pro update 15 e tá saindo novas frutas. E pode ser que, tipo assim, mano, eu me lasque por causa disso, né? Porque se eu virar espadachim, minhas frutas não vão estar fortes. Então, eu ainda queria dar uma segurada, ter um novo update, daí sim, mano. Eu viraria espadeco, viraria espadachim, porque daí, mano, eu não ficaria destrocando, trocando, destrocando, trocando, tá ligado? Ficaria, tipo, só ali num só. Beleza? Sniper! Nossa, mano, desviou na hora, véi. Deixa eu pegar aqui e dar uma... Ah, já dei a facãozada. Eu tava batendo ali porque eu não tava ouvindo. Ó, dessa vez eu segurei, mano. Dessa vez, tipo assim, eu já não soltei, porque se eu soltasse ali, eu tava lascado. Ó, eu tô fazendo o Dibre do Triângulo dessa vez. Tá, eu acho que mais uns três ataques eu devo derrotar o Smoke, velho. Olha! Ai! Ai, ai! Mano do céu! Eu tô feliz demais por ter pegado a bomba. Ela só poderia ser para a Messia, né, mano? Se fosse para a Messia... Para a Messia, não. Loguia, né? Pelo menos a gente estaria mais feliz aí. Mas ela não é, mano. Porque pelo menos os viados ataques aí seria bom, ó. Acho que o próximo a gente já derrota. Nossa senhora, mano! Vamos derrotar o Smoke só usando a bomba. Tipo assim, o Smoke não é tão difícil, né? Mas... Cara, ó! Ó, subindo! Ó, subindo! Ó, subindo! Ó, subindo! Nossa, só o Voral, mano. Vai pegar 110, eu acho. Vamos lá, vamos lá... 116. Nossa senhora! Tá, agora... Agora eu posso testar todas as habilidades. Ó, temos a Z, que essa é... Ela parece que joga, tipo, uma granada. Deixa eu jogar aqui pra cima. Ih, joguei errado. Ó lá, tipo, joga uma bombinha, tá ligado? Mano, e vai longe, velho. Será que a gente consegue acertar lá, ó? Deixa eu ver. Tá indo. Não, não explodiu. Não explodiu. Não tem força pra isso tudo, não. E a próxima é a explosão final. Que explode, tipo assim, aonde eu tô, né? Eu quero ver quanto de dano essa explosão final tá, ó. Toma o Z da 1000 e pouquinho. Ela demora bem mais, provavelmente enquanto eu uso dois Snipe, eu consigo usar uma explosão final, né? Se bem que a habilidade mais forte, deixa eu ver aqui. É, dá um dano a mais, é melhor do que só ter uma. Mas não é, mano, aquela coisa, aquela fruta. Mas, ó, já fizemos o que era de combinado. Esse, pelo menos, era meu objetivo. Qual que era? Meu objetivo era pegar todas as frutas, comer todas as frutas e eu vou conseguir... Peraí. Ah, tá. Achei que era uma factory, mano. Se viesse uma factory aí, você gosta demais. God's plan. Dro-ro-ro. Tá. Mas, ó, eu também não faria essa loucura sem, tipo assim, ter nada em mente. Sem ter algo pra poder trocar depois. Porque, mano, se a gente comesse a bomba e depois estivesse sem nada, tipo assim, ah, beleza. Você vai ali, gira e come qualquer uma melhor do que a bomba. Mas, mano, não é assim. Pode, tipo assim, vir um bombe de novo. Então, pode ser que venha bombe. E é aí que a gente começa a brincar. É aí que a gente começa a mexer com as coisas. Porque, velho, uma coisa que é muito bom aqui no Blocks Fruit é que a gente consegue comprar algumas frutas, tipo assim, pelos valores dela. Não é pelo valor girando lá. E a cada quatro, quatro horas, essas frutas atualizam. E se você tiver sorte, numa dessas pode ter uma boa. Então, essa é uma tática que eu acabo utilizando bastante. E, mano, eu não contava que ia vir uma bomba. Até porque faz tempo que, mano, só tá vindo... Veio terremoto e depois veio... Hum, tem mais uma. Eu sei que veio barreira que eu dei pros caras, a barreira. Agora, a outra eu não lembro. Mas, ó, deixa eu pegar os baús aqui, né? Porque a gente é desse jeito. E vamos lá. Deixa eu vir aqui falar com o Blocks Fruit. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ó, uma hora e três. E, mano, eu já mostrei ali. Mas essa loja, ela tá muito bacana. Por quê? Ela tem Bomb, que é a pior fruta do jogo, né, mano? Tipo, é a primeira. Aí nós temos Spike, com nível pra compra. Temos Fumaça, Flame, Chama, Gelo. E temos aqui duas carinhas, né? Que temos a Buda e temos a String, mano. E a que eu vou comprar é a String. Nossa, João, por que você vai comprar a String, mano? Porque, além de tudo, eu não tenho a última habilidade. Que eu nem sabia que eu não tinha a última habilidade. Caramba, se eu soubesse disso, eu não tenho a última habilidade da String. Uau! E por que eu estou fazendo isso? Porque, mano, ela é a fruta mais cara pra desbloquear. Então, eu quero desbloquear a String, mano. Eu quero desbloquear todas, na real. Esse é meu objetivo principal. Então, por isso que eu preciso dela, né, mano? Quero despertar aí, velho. Vai ser bagulho de oito? Pelo menos ela já tem um jeitinho de locomover. Tipo, o Pique Homem-Aranha, tá ligado? Só na teia. Vamos ver aqui, ó, como é que a gente se desenrola aqui. Nossa, dá muito dano. Ó, vamos ver. Nossa, só 140. Tá esperando mais. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o pai tá poderoso, deixa eu só pegar o baúzinho aqui. Toma. Toma, 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 toma. Nossa, eu queria tentar derrotar. Ah, mano. Porcaria, eu queria tentar tirar o máximo de vida só pra dar um negocinho ali, mas não rolou não. Tá, dessa vez eu não vou ramelar pra tu não, hein. Toma. Sai. Oxi, oxi. Nossa, mano, dá muito dano, velho. Toma, toma. Tá, beleza. Agora já era. Boa. Ah, pegamos um pouquinho tanto, tanto bom até. A única coisa que é ruim da string, mano, é que ela não é logueia. Tão meio... Nhe. Eu acho que tem um ICDM, mano. Acho que ele eu ainda não derrotei. Na verdade, na verdade, eu não sei se ele tá lá, velho. Essa aqui é a true. Ó, chegou o momento. Agora, se não tiver lá, mano, eu vou ficar muito triste, velho, na boa. Ah, não, ele já tá lá sim, já tô vendo ele. Beleza, então vamos lá. Tá, vem pra cá, vem pra cá. Cara, eu acho muito da hora quando ele joga esse negócio pra baixo, tipo, como se prendesse ele no chão. Toma, toma, toma. Não, 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 não. Tá, calma. Toma. Tá, eu preciso usar a cabeça. Nossa, 700 e pouco de vida, velho. Não, não, não. Como errou? Tá, beleza. Tamo indo bem, velho. Tamo indo bem. Não, 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 não. Ah, mano, quando eu tinha apertado meus... Nossa, rapaziada, eu tinha apertado, mano. Eu tinha apertado meu Czinho, velho. Pô, eu falei, agora é o momento, mano. O problema é que, mano, eu quero derrotar os boss muito rápido. Então, tipo assim, eu vou, não tô nem aí. Ativo o Sharkman e, mano, rebento eles na porrada e, velho, depois eu só tento finalizar com a fruta. Isso é muito errado, porque eu tomo muito dano. E, tipo, eu deveria já ir administrando igual eu tô administrando desde o começo. Porque se eu vou mais na estratégia, eu vou mais na calmaria, eu consigo matar tranquilamente. Só que eu quero ir no desespero pra matar rapidão, velho, porque o pai aqui é enjoado. Ah, beleza, eu já tô chegando aqui. Fala que a Factory vai liberar daqui 30 segundos. Já sei o que eu vou fazer. A gente dá um jeitinho. Aqui, só vamos de barco, né, velho? Pega aqui, vambora. O barco mais veloz de todos os mares. Aí, tá ligado? No meio do caminho aparece uma ceabiste, mano. Aí, porcaria, vamos dar ali. Agora começa a brincadeira, velho. Vamos lá, só espero que dê tempo. Mas eu acho que dá tempo sim, velho. Eu acho que dá tempo, mano. Eu acho que comigo não tem descalão, não. É, tá difícil, hein? Tá, pelo menos já foi metade da vida. Isso já é um avanço. Vamos lá, meus amigos. Reta final, reta final, reta final. Vamos lá, aqui ainda tem um ICDM esperando pela gente. Vamos lá, que tá quase morrendo. Boa, meu parceiro. Boa, 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 boa. Ah, veio uma Dark, mano. Que gracinha, velho. O negócio é, Dark, tu fica aqui e eu vou lá pra Ilha do Gelo. Pronto, agora quero ver, mano. Dá ruim. Vamos lá. Ih, fiz caquinha. Não dá nada, não. Subi aqui. Pega esse baú. Já teleporta aqui. Mano, a gente pega a capa de volta. Aqui, ó. Vamos lá. Tá, deixa eu tomar um pouco de dano agora. Ok, agora vamos jogar na disciplina. Vai pra longe. Toma. Toma. Ó, esse aqui é bom porque ele trava. Agora esse aqui a gente dá a cabeçada. Isso aqui é Stomp. Isso daqui, gente, tipo assim, não é porque eu tô levando a sério o negócio. É porque, tipo assim, mano, eu só tô indo com mais cautela, velho. Pera. Beleza. Agora já era pra tu, ó, o ADMzito. Tá, vou ter que esperar uma habilidade voltar, mano. Porque se eu usar qualquer ataque do estilo de luta, eu derroto ele. Pronto, meu parceiro. Achou que você ia me matar? Hoje não. Hoje não. Pelo menos, gente, a gente upou um pouquinho da maestria aí da String, tá? A gente pegou até com uma maestria legal, 178. Tá faltando ali menos de 50 pra gente conseguir pegar o que a gente precisa. Eu acho que 47, só vou fazer uma conta mais exatinha. Isso daí, mano, é o de menos. A gente pega num pulo. Brotou mais alguma coisa? Ah, não. Aquele ali pra mostrar que a Factory acabou, mano. Se eu quiser, tipo assim, juntar todos os bichinhos aqui, mano... Nossa, saudades da Sharkman, hein, mano? Eu batia muito mais rápido, velho. Ó, bagulho doido. Bom, mas família, vamos deixar isso aí pro próximo episódio. Eu quero ver se no próximo eu já tô com uma quantidade de fragmentos suficiente. Eu vou ver se o pessoal vai querer farmar comigo. Vou entrar no servidor, vou dar uma jogada. Vou fazer umas raids. Vamos juntar um pouco de fragmento aí. A gente vai indo, vamos seguindo adiante. Velho, é uma grande quantidade. Porque, velho, se você for parar pra pensar agora, se eu fosse vir na loja comprar fragmento, eu teria que comprar esse aqui, que seria 1.500 Robux. Mano, é grana pra caramba. Então, velho, eu vou tentar farmar aí esses... Mano, é 15.300, que é o que falta ali. Pra ser bem sincero, exatamente exato. Então, família, ó, já vamos fazer aquele combinado. Deixa aquele like. Não se esquece de inscrever no canal, que é muito importante. Ativa as notificações, porque, mano, eu vou estar daqui, ó, só no Peixão, dando cabeçada nos bichos. Daqui a pouco eu vou lá pro Smoke. E, velho, vamos seguir livre, feliz e adiante, ó. Bem, mas é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos! Tchau.